O que é o R.V. Sodré? Vim aqui trazendo a vocês o jogo Ponte Black, segunda parte, mostrando o módulo dinossauro. Eu prometi no primeiro vídeo que eu ia mostrar pra vocês, só que infelizmente eu esqueci. Então eu vou trazer aqui pra vocês e melhor em HD. Não tem coisa melhor? Então vamos lá galera, vou dar Enter aqui pra poder entrar no joguito, pra poder mostrar pra vocês. Sem muita enrolação, não tem o que se explicar. Só uma explicação básica, que vocês vão entender e vão levar de boa. Então vamos esperar dois anos aqui rapidinho, nada que demore tanto tempo assim, normal, sem problemas, sem muito vucu-vucu. Então tá bom, então tá bom. Ah, agora apareceu. Aí espera mais cinco minutos, agora foi. Então vamos entrar aqui no serve aqui. Hum, vou entrar você mesmo. Então tá bom, então tá bom. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Hum, missão especial que é as dinossauros. Aqui. Ah, ficou ceia. Ah, entrei na macumba errada. Então vamos voltar aqui pra trás. Não tô aqui pra trás. Não tô aqui pra trás. Deixa eu ver o especial. Hum, ó. Lá, lá, lá. Aqui. Agora eu faço. Eba! Agora eu vou escolher a Arminha aqui antes que eu... Ah, já tô com a Arminha. Vou tentar. Let's go! Tá carregando. Tem... Ó, que eu saiba, eu acho que só tem dois ou três mapas de dinossauros. Pelo que eu vi, que é esse, dos prédios. Aquele... Ah, não. Vocês não viram, pô. Tem outro lá que... Qualquer coisa eu mostro pra vocês aqui, se não ficar muito apertado o tempo. Entendeu? Nem peguei a porra do celular pra poder marcar o tempo. Eu peguei a porra do celular. Ah, 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 ah. Por que, revista Adré? Você tem limite de tempo? Não, galera. É pra poder o vídeo não ficar muito grande e ficar demorando mais de dois anos pra poder passar, né? Então tá bom. Rega a bagulher. Fire em the hall. Então tá bom. Já comenta, já eu tiroteio a violência. Eu le peti, peti, pota. Eu sou bandido versus dinossauros. O que é isso? 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 Morre, que grana. Puta! Olha, galera. Olha, fica acima, viu? Olha, que porra. Morre, 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 que porra. Filma daqui é nóis. Tá vendo, galera? É uma coisa simples. Oh, filho da... Eu morri da sua mãe, aquela gorda. Não, não, não. Vai, mata ele, mata. Mata, mata, mata. Fire na sala! Você tem que chegar no ponto, no ponto verde, para o salvamento, que é o, olha o culo, olha que doideira, dá medo, vai correr, olha que mentira, velho, olha que, peraí, eu tô mostrando aqui pra galera aqui, Tom, morreu, viu que eu fui até, ah, vagabundo, galera, básico do jogo, matar dinossauro, você ganha, você ganha, mas, ó, nesse, nessa, nesse, nesse, negócio de matar, negócio de dinossauro, humano desse dinossauro, o seu, maior objetivo não é matar os dinossauros, mas sim, ir pro ponto de salvamento, se eu vou tentar, ir, o que que é isso, velho, se eu vou tentar ir agora, se eu conseguir, né, vou tentar, tô dando o meu melhor aqui, morre de granada, Ah, tá sério, cara, o cara atrás de mim não desce, hein, preconceito, se eu celle do branco, mora que morra, tá entende, viu, o cara dança, velho, vai, canguru, vai, canguru, traz de mim, canguru, seu merda, rapaz, fecha essa boca, sai do seu olho, ó, olha, olha como tá vindo nessa cena, a dinamite, Deixei! Bum-bum! Vem! O que tem aqui? Vem! Abre! Bum-bum! Vem! 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 Onde? Fale-o! Vem! a partir daquele dinossauro aqui pra mostrar pra vocês como é ser dinossauro dinossauro, dinossauro, dinossauro. Galera, vocês podem comprar dinossauros. Tipo assim, nesse jogo, nesse game, tem um negócio de missão. Tipo assim, eu tenho o Naruto Game, tem aquele sistema de missão pra você ganhar dinheiro, ganhar experiência. Então, nesse aqui também é a mesma coisa. Você faz a missão, ganha recompensa. Só que há uma diferença nesse aqui. Tipo assim, você só completa ela quando cada carta nesse jogo tem um tipo de umas cartas. Se chama Ponte Black. Você tem que completar cada carta. Tem uns cinco desafios pra você fazer. Entendeu, galera? Eu acho que deu pra entender. Cada carta seria... Nome completo, tem que completar o nome do Ponte Black. Puta que parei, eu sou dinossauro velho. Galera, voltando a nada. Vocês entenderam, não precisam te explicar, tá, né? Porque, tipo assim, no Ponte Black, quanto você completa o nome Ponte Black, você termina os desafios de cada carta do nome. Olha, ele ficou lá dentro. Cara, o filho me atirou, eu fiquei meio assim. Alguém ajuda aqui, seus animais. Mata ele, cria. Mata ele, cria. Mata ele, cria. Mata ele, cria. Meu bebê é foda, tá vendo, galera? Meu bebê não dá vacilo não, cara. Meu bebê é meu bebê. Então, voltando na explicação rapidinho pra não enrolar muito. Olha que vacilo, velho. Deixa eu xingar meus bebês aqui. Seus animais... Animais... Defendam... 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 Essa... Espera, essa macumba. Não tá vendo que eu sou dinossauro rex? Grita. Que sinal de botão. Aqui, galera, isso aqui são os pontos de salvamento. Você tem que chegar aqui. Você... O... Você tá boa! Não tá boa, nem vi, velho. Essas porra de meu bebê são burros. Deixa eu ficar bem aqui que eu posso olhar pra lá e pra cá. Ó, tá, cara? Assim, galera. Nesse jogo... Ah, você matou ele por quê, cara? Nesse jogo... Tem sistema de missão, as armas são limitadas, quando você compra uma arma, ela não fica pra você pra sempre, ela tem um número de vezes de uso pra acabar. Você compra um, vamos dizer, uma folha de vagabundo, você compra uma navegadora, merda, esse povo é burro, não me ajuda aqui. Oi, psiu, tá bem? Ei, você tá bem? Eu acho que não tá bem não, galera, dá um remédio pra ele, escuta. Então, isso que eu falei, esse jogo se baseia em missões, matar os indivíduos e comprar armas melhores, porque se você comprar com cash, a sua arma vai ser bem melhor, com certeza. Esse jogo é minha patente, mas isso aqui não se baseia em bora nenhuma, em análise, aqui é só pra vocês conhecerem o modo dinossauro, que eu também vou jogar mais um pouquinho depois, daqui a pouco, pra mostrar pra vocês como é ser um negócio rápido, parece que ser dinossauro rápido, que é uma merda. Cada dinossauro tem duas habilidades, sendo a primeira, se morder, e a segunda, seria a habilidade especial. Dinossauro Rex, por exemplo, ele tem a mordida simples, que não arranca pedaço, né, você pode ver, ó, os dentinhos, ó. Mas é simples, e também tem o grito. Isso se chama? Sai daqui! Tá ficando mordida, porque não é nada. Olha, uma cumba, velho, e mordida, vocês são um merda, filhote! O papai tá bravo pra você! É, o Velocirapido. Só tem a unhada, é mulher, unhada, tamo unhada. É, é, é bicho, unhada. E nada contra, galera, só tô comentando, só nada contra os bichos, etc. E tem a mordida. Tem outros dinossauros especiais, que você pode comprar com cash, ou você pode ganhar completa munição. É, hum, deixa... Ah, tá, tá acabando o tempo. Calma, vou, ah, sim. Dei uma travadinha aqui, bem interessante aqui. Hum, muito chato ficar aqui, né, galera. Vou dar uma voltinha por aí. Vou dar uma voltinha, vou comprar uns schtruthers, Comprar uns feijões. Olha que mentira, não dá. Filho da puta, puta. Ah, dá. Olha, tá travou geral. Agora eu vou matar esse jogador. Ah, dinossauro, você tá muito grandinho pro negócio. Tá comendo muito... 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 Muitos bichinhos. Agora a gente espera aqui até o tempo acabar, que já tá acabando. Eu vou dar meu último grego. Agora a gente vai ser os humanos. Nossa, vocês viram? O cara morreu sozinho, galera. O cara morreu sozinho. Certo, galera. Deixa eu tentar escolher outra arma aqui, que essa arma já tá me irritando. Fire na caixa. Fire na caixa. Morta, puta. E um tiro vou matar essa... Vou dar uma pistolinha. Eu sou fera em pistola, galera. Se o tiro quiser ir, ó. Contra mim aí, ó. É só procurar por R, V, Sobrien, D7 e vocês vão achar. Olha, rapaz. Que sen涼. Ah, eu vou até que vai ficar de bombinha. É um menino que sacanabre, dá umas bombinhas nele. que o jazz vêm um idiota que tem uma bombada na casa oi vira senha senha ficantes a restaão missãolaim lembra muito girasse park Acesse todo o que existem Acesse todo o que existe Aplausa do balão! Aplausa no bolo! Aplausa no bolo! Aplausa no bolo! Aplausa no bolo! Fira na caixa! O cara parece um sanguru, velho. Por que é que pariu? Pensei que você queria ir no gachimazauro, velho. Não de sanguru. Toma, toma, seu merda. Morreu. Quem manda aqui sou eu, rapaz. Cadê? Cadê você? Você sumiu? Ah, tá ali. Você tá bem? Deixa eu carregar. Ih, lá vem um vagabundo. Lá vem um vagabundo. Lá vem um vagabundo. Lá vem um vagabundo. Fura, cangurô. Tá de mim. Máximo vagabundo. Eu vou mitar a ramba agora. Vou sair de macon todo mundo. Nossa, eu viro lindo e viro ali. Olha, cara. É uma mãe do tamanho, aquela galinha. Ah, vagabundo. Vagabundo! Adianta a sabrex. Adianta a sabrex, seu irmão pequeno. Seu anão. Seu garotado. Vem inimigo. Vai. Seu anão. Não vai. Vem inimigo. Vem inimigo. Voce. Vem inimigo. Segura o avanço! Segura o avanço! Atenção ao lado da Suren! Olha Jota! Jota rindo! O que que foi Jota? Querendo me comer? Se você ta querendo me comer, vou tomar essa orelha mesmo. Mesmo assim se usar mira certo, que foda! Nossa... Eu sou tão... flexível! Olha minha perna, galera. Tão flexível! Que tensa, ai que tensa! Minha de silêncio agora. Coloque o fogo na caixa! Coloque o fogo na caixa! Blue Jay, venha! O canal Sodré Games Enrolei um pouquinho a língua aqui agora Peço a vocês que deem like se gostaram Se inscrevam no canal se gostaram muito Se não gostaram e não se inscreveram no canal E não deram like, eu vou chorar muito E vou falar com minha mãe Então galera, valeu! RV Sodré deixando vocês Dando uma mostra aqui desse jogo aqui Esplêndido Que tem o que eu falei de ruim Jogabilidade Jogabilidade Gráficos Ação e reação excelentes Lindo Hacking lá em baixo Então valeu galera Se quiserem baixar o link vai estar disponibilizado aí em baixo Valeu! Vejam a primeira parte Essa daqui é só para mostrar só O universo do dinossauro Do modo dinossauro Do modo dinossauro Então valeu! Até a próxima! RV Sodré sorrindo Valeu! Abraço! E não fui ainda porque Eu não estou tão animado assim galera Por caso que eu tinha feito um antes Só que aí faltou Deu uma queda de luz aqui Deu erro na porra do vídeo E muito minguado Então valeu galera Abraço! Se inscreva no meu canal! Dê like! Se deram de um like Peço a vocês o fundo do colação Que explique o porquê Valeu! Abraço! Até a próxima! Até mais! Tchau! 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 Tchau!